O projeto Mãe Coruja vai permitir que as mães que estudam ou trabalham no período noturno possam utilizar as estruturas das creches após as seis horas da tarde e deixar seus filhos sob a responsabilidade de um cuidador especial. Isso vai evitar que mães adolescentes deixem a escola para cuidar dos filhos. E mais, vai acabar com os riscos de violência com as crianças que, durante a ausência das mães que trabalham ou estudam à noite, são cuidadas por terceiros. O projeto de lei é da autoria do delegado Valdir. Sabe qual será o reflexo? Vamos garantir a permanência da mulher no mercado de trabalho e a sustentabilidade financeira das famílias com mais dignidade. Este é meu compromisso. Preciso de você. Juntos vamos passar Goiânia Lima.